Fala pessoal, Shark Tuchelara chegando pra mais um Tims Temáticos aqui do canal, fazendo em live no canal roxinho, se você ainda não segue, links estão na descrição. E confira também a nossa loja do canal, que o link também está aí na descrição do vídeo, tá gente? Mas hoje, vamos fazer aí o Tims Temáticos que montamos em live no Clube das Winks. Winks, quando estão, nossas mãos... Enfim, o Winks aí, rapaz, foi um sofrimento. Infelizmente, o único que a gente não conseguiu dar muito sentido foi pra líder das Winks, que é a Bloom, tá gente? A Bloom aí, ela é a Winks guardiã da chama do dragão. Porra, não tem um dragão fada no jogo, só tinha a Mega Altar e não tem mais a Mega. Então, por quesito de eliminação, acabamos escolhendo a Reiterine, porque ela tem golpe de fogo e que ela é ruivinha, tá? Então, só por isso, a Shiny Reiterine, nossa Bloom aí, vai ser a nossa Winks aqui da chama do dragão, tá? Então, Mystical Fire, obrigatório. Sai Shock, Draining Kiss e Calm Mind, tá? Então, esse é o primeiro set. Temos a Flora, nossa Winks da natureza. Aí, encaixamos o Tapu Bulo por dois motivos. Grass and Surge, invoca a própria natureza em campo. E Nature's Madness, que porra, natureza! A loucura da natureza aqui, tá? Assault Vest Bulo. Temos a Stella, a Guardiã do Sol aí. Só escolhemos ela por conta do Morning Sun, sinceramente, tá? Não tem muito outro motivo. Então, a Stella é por conta do Morning Sun. Vai ser a sorte desses dois ataques Morning Sun, tá? Essa é a nossa Stella. Temos a Musa, a nossa Winks aí da música. Por isso, da Primarina, Liquid Voice e Hyper Voice. Vai ser Specs, quatro ataques aí com Flip Turn. Então, essa é a nossa Musa. Temos a Aisha, que é a nossa Winks das Ondas. Por isso, tem um Surf aqui, tá? Então, a Tapu Fini vai ser nossa Scarfer com Trick de Fog. E temos a Tecna, nossa Winks aí da tecnologia. Então, aí, é a nossa Magierna, o Weakness Policy. Dois ataques com a My Chift Gear, tá? Essa vai ser... Esse vai ser o nosso clube das Winks, nosso time do clube das Winks. E tem que ser o Yu, por conta que a Magierna é banida em Monotype. E não dá pra usar o time do clube das Winks lá, por conta que a Magierna é a única... Pode ser a Tecna, velho. Não dá pra escolher outra. Eu tenho o Mauai, mas eu não vou usar o Mauai, velho. Então, a gente vai jogar o Yu. Eu espero conseguir pelo menos duas vitórias com esse time. Simbora com essas batalhas, go, 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 mano. Ok. Why, Dexu? O Bula ali, mano, louco pra mandar sweep. Ok. Mas sabe quem também é perigosíssimo esse jogo? A Bloom, mano. Olha pra Bloom, olha pro time dele. A Bloom arrebenta, arrebenta, arrebenta. Eu só tenho que me livrar dos pokémons corretos, mano. E tomar muito cuidado com o Tapu Bulo. Com o Tapu Bulo, Tapu Bulo, Tapu Bulo. Vou começar com a Flora. Começou o Snorlax. Cara, aqui... Vou dar na Inchers Madness, porque podemos. Metade da vida do Lattes já foi embora. Vou ir pra Musa. No Mystical Fire. Vou dar o Flip Turn. Enquanto entra o Rilabum. Rilabum, 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 Rilabum. Eu poderia ir pra Tecna. E tentar enfraquecer o time dele, mano, sinceramente. Vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Ressiglide. Zero. Estou setado, estamos. Ressiglide. Setado, estamos. Acabou o Terreno. Knock Off. E aqui começa. Gera Bulo. Entre Snorlax. Cê vai ter 160. O Storage Power ainda é mais forte, mano. Uff. Wanks. Latios. Farfetch. Wanks. Quando dá o nosso asma. Mano, velho. Estou ressaltando o Tecna. Não dava, mano. Não tem a Tecna. Caralho. Confia, porra. Vamos lá. É um time super ofensivo agora. Super, super, super ofensivo. Estou de Flora aqui. Falta o Rivai. Coco. Vamos lá. Nature's Madness. Nature's Madness. Outra caixa. Vem o Tern. Vem o Tern. Azul. Vem o Belly Dran. Fog. Outro coco. Já era as Screens. Já era o Terreno, que é muito bom também. Eu tenho que entrar com alguém que não deixa a Magiarna acertar, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não posso deixar a Magiarna acertar. Ai, você tem White Charge, mano. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Aí complica, aí complica. Ou não. Porque aqui, ou ele me dá o Coco, ou ele me dá alguém, velho. Tá, ele me deu o Coco. Então ele não vai setar o... O bagulho com o Raul Lut. Isso é bom. Troazo. Vou salvar você pra Saki. Vou ir pra Flora. Vou salvar com a Jett. Vou dar o Double pro Bloom, encontrei a Magiarna. Calmind. 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 Ai, o Weakness Polo acima a Magiarna, velho. Shift Gear. Vai debuffando. Mas se for Star de Power, por que adianta você estar dando isso aí tudo? Calmind. Calmind. O que adianta você estar dando tudo isso? Ah, você tem treino aqui, safadinho. Mas você vai ficando cada vez mais fraco. E agora não tem mais jeito de curar. Exato. Já era. Magiarna? Não, ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Já era a Magiarna agora. Tô sem suípo pra Magiarna, pelo menos. Acho que eu perco um pouco de vida. Entra o Landrus. Bem, você não serve mais nada pra mim, sinceramente. Exploge, ok. Antes do que entregar qualquer outro Pokémon. Acho que a Musa... Tem aquele Dragonite, mano. Tem o Dragonite, não tem um Ice Beam nesse time. O Dragonite é Bottas. O Dragonite é Bottas, velho. Uh, errou. Ai, super braço. E olha o Lutia. Ah, caralho. Será que matava mais um, mano? O Dragonite era bem bulky. O Dragonite era pra ser bem bulky, mano. Por conta que devia ter Rust também. Devia ter Rust também. Eu vou trocar um dos golpes da Musa. Preciso dar esse Beam, mano. Senão, esses bichos realmente acabam com a gente, mano. The Real Kireno! Agora temos um time de Sandy. Temos um time de Sandy. Um time de Sandy. O foda é que eu apanho muito hard pro Esca Drill, mano. Apanho hard demais pro Esca Drill, mano. Você tá de Musa? Eu apanho hard demais pro Esca Drill. Não tá Hyper Voice, não. Tá o dano tremendo no Titar. Deu só o Rockies. Continuar dando aqui o Hyper Voice content do Corviknight. Agora se o Corvindade... Eu não acho que o Corvindade tem mais speed que a gente, mano. É, o Corvindade já era. Era um dos bichos aí perigosos. Entre o Esca Drill... Oh, Draco's Old! Exato! E é o primeiro saque do jogo. É o primeiro saque do jogo aqui. Estela, né? Estela. Boat Beak. Estamos no chão. Thurns ainda descende. Outra Flora. Foda que eu não tenho nada pra devolver nesse Draco's Old, mano. Quem deram se tivesse um Golpe Dragão, mano. Não vai ser o caso. Não vai ser o caso, mano. Tornando. Toma algum dano. Outro veio Intimidate. Ah, é Smooth Rock e Tiranitar, hein. Smooth Rock e Tiranitar. E o Thurn. Alguém vai ter que tomar. Tomou algum dano já, tá bom. Draco's Old, Draco's Old. O que você vai querer tentar agora, hein, Draco's Old? Será que eu saco a Musa, mano? Vai ser muito difícil ganhar, velho. Por conta dos Pokémons que ele tem aqui ainda. Se ele tivesse preso... Fire Blast. Ah, é Life Orb. Toma um bom dano já. Ele é mais rápido. Ele pode dar outro Fire Blast. Bolt B, que a gente tá no chão. Mais Turnit Life Orb. Cabo Sand. Vou tentar ganhar de Técnica, de Técnica aqui, velho. Só que eu vou precisar de dois Shift Gear. Slow Bro. Dois Shift Gear e um Calm Mind. Que agora eu tô mais rápido, mano. Entrou o Escadril. Eu só não posso morrer com você. Será que eu morro, velho? Ter dado com a Mais Terence, ele é melhor, velho. Ah, foda-se. Não mata. E ele mata de volta. Ah, não! Meu Deus, ele não mostrou nada além disso. Mas eu não tenho como ganhar do Escadril, mano. Eu devia ter dado Calm Mind primeiro. Devia ter dado Calm Mind primeiro. Teleporte. Se tivesse dado Shift Gear e o Calm Mind, aí depois no Titário eu tinha dado outro Shift Gear. Aí foi falha minha também. Aí foi falha minha também. Titário ainda sobrevive. Toxic falha. Não vou conseguir estolhar todos os turnos desse bicho, não, mano. Não tem como estolhar todos os turnos. Não tem como estolhar todos os turnos. É só me matar com o Titário e é GG, mano. Ah, cacete, velho. Falta um Azumarill aqui nessa posse de... Falta um Azumarill no time, velho. Falta um Azumarill no time, velho. Aqui é GG. Não tem como. Falta um Azumarill no time, velho. Ainda assim, ele tem duas trocas. Mas a minha... Ou eu posso começar com você e dar Moonblast, tem alguma coisa que impede isso? Acho que não, né? Vamos começar com a Archa mesmo, vai. Stagun! Nem adianta ele dar Obstruct aqui. É só Moonblast mesmo, deixa ele dar Obstruct. De qualquer maneira, alguém vai ter que tomar. Se for o Darmenta, tomou ainda sim. Tetsarina! Mudando tremendo, abaixa e fecha ataque, que não adianta muita coisa. Eu tenho quase certeza que ele vai dar U-Turn e eu não queria trocar direto pro Bulo, porque a entrada pro Darmenta... Apesar que eu tenho dois Pokémon de água que eu aguento Darmenta, velho, eu vou trocar, pronto. Eu vou trocar, pronto. Drop Kick aqui, pelo menos, ó. Abaixa o ataque, mas não é tão dos males assim, o maior nome. Foda o ataque abaixado. Eu fui mais rápido, não. Drop Kick de novo. Deixando vocês sempre aquecidos demais, calma lá. Vem pra Estela! A gente morre e eu entro de graça com outro Pokémon. Como eu não acho que você tem jeito de tocar a Tecna? Vamos ver qual é o seu plano pra parar a Tecna. Porque se você não tiver, é GG da Tecna aqui e aqui agora. Você tem que ir hard pro Darmenta. Se você deixar ela dar um Shift Gear mais um Calmite, acabou. Acabou, 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 mano. Tadinha da Estela, faz nada, mano. Se deixar ela dar um Shift Gear, o Calmite acabou. Ele foi hard pro Darmenta, esperto, esperto, esperto. Eu não acho que eu mato Darmenta numa só. Storage Power. Prágil. Surf Quake. Vou dar Moon Blast porque a troca é muito óbvio. Vou dar um pouco de dano. Vou botar pra Flora. Foda esse Darn Man de eu não ter Hazard, velho. Tem Energy Ball. Não tira muito. Posso dar, finalmente, um Horn Elite pra recuperar a parte da vida. O Sylveon. Obrigado. Yami. Mais um. Era Sylveon. Entra o Bistagun. O que é um problema? Será que é um grande problema mesmo? Eu queria dar Close Cop, mas eu tenho certeza que ele vai dar Obstruct primeiro. Exato. A gente aguenta. A gente aguenta, nice. Gera o Obstagun. A gente espera um pouco da vida. Entra o Dharmy. A Musa é a mais sacável. Ou, na verdade, era o outro bicho, mas ok. E o Turn. Entra a Tsarina. Se você tiver aí o Turn também, velho. Considerando os últimos Pokémons. Vamos pra Bum primeiro. Calpe Kick. Bem forte. Qual é o meu golpe mais... Usável aqui? Isso é choque mesmo. Sua! Sobreviveu. Não é de tão mal assim ter sobrevivido, não. Deixa a gente cair. Você já tá fraco. Tem o Lycan Rock. Eu sei que você consegue... Você conseguiu ser mais rápido. Eu posso entrar com a Musa da Flip Turn. Eu consegui ser mais rápido, né? Com o Bulo da outra vez. Já era Tsarina. E a gente entra com a Aisha aqui. E que a Aisha já ameaça o Dharmenta também. Opa! Earthquake. Já era o Dharmy. Entre o Like. Celerock. Life Orb. E aí... Ok, acho que já deu com o time das Winx. Cada um fez o seu papel. Nice, 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 mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Então acabou aí que ficamos com o time da Bloom. Mystical Fire, Calm Mind, Tsai Shock, Drainikis. Nossa Winx da Chama do Dragão, que infelizmente não tem um que combine muito. Sol, a questão de ser ruiva. A nossa Flora, Nature's Madness, Grass and Surge, invocando a natureza. A Estela do Sol, que também não fez muita coisa, mas enfim. A nossa Musa. Essa aqui arrebentou, mano. Um jogo muito bom também. Nossa Aisha. A das Ondas, que também arrebentou. E a Tecna, que também arrebentou. Então, se vocês gostaram aí do vídeo de hoje, já deixa aquele like básico no canal. Me siga nas redes sociais. Virem mesmo no canal. Ou caso tenha Amazon Prime, daquele Prime Game lá no canal roxinho. Confira a loja do canal. Links estão aí embaixo do vídeo. Nos siga lá na Twitch, mano. Pra acompanhar as lives. Compartilha com as amiguinhas e com as amiguinhas. E lembre-se para não perder conteúdo. Fica de olho no tomará. Tchau, tchau. Tchau, tchau.